Falando sério, você se lembrou que hoje é o final do prazo do Ismael, né? Bia volta pra casa amanhã. Pela carinha dela, o jeitinho dela, eu vou saber se por acaso o Ismael entrou com alguma coisa lá na ação do divórcio. Eu tenho falado com a Bia por telefone. Posso te garantir, até agora ela não sabe de nada. Tá, mas de qualquer maneira você se prepara, porque nós vamos ter problemas. Quando a Bia souber do nosso casamento, ela não vai aceitar. Ah, tô preparada. Vai ser uma luta, mas acontece que a gente tá lutando pelo amor da Bia. O Ismael tá ficando com ela só por vingança. Pois é, o Ismael, é disso que eu tenho medo, entende? Você conhece a figura, ele joga pesado. Não sei o que tá acontecendo em Tatiá, realmente não sei. Mas tenho certeza que a cabecinha da minha filha tá a mil por hora. Estela, não se preocupe. O pai pode estar querendo fazer a cabeça dela. Mas o coração dela é quem vai fazer a você. Ele não tinha bebido nada, dona Josefa. Ah, meu filho, meu filho, o desespero não leva a nada. Você tem que ter calma nessa hora. Não, mas eu ia decidir. Eu tenho que me afastar da Lisa. Deixá-la seguir a vida dela. É? Eu não aceito. Eu vivo aprontando, Lisa, armando confusão. Que futuro que eu posso te dar? Quem sabe da minha vida sou eu. Sou maior de idade e vacinada. E eu não reclamo de nada porque eu tenho certeza que isso vai passar. Deixar você eu não vou deixar. Tá vendo, filho? Quando a gente ama é assim. Mas não é justo. Eu, quando eu penso que eu tô me afundando aos poucos, que eu não tenho domínio sobre as minhas ações, quer dizer, ela vai ter futuro comigo? Filho, não pensa no futuro, não. Filho, não pensa no futuro, pensa no presente. Você tá fazendo um tratamento muito sério. Tem que ter paciência. Tratamento não tá dando em nada. Você sabe disso, nem as rezas. Eu não acho. Você vai ficar bom logo, logo. Ai, meu Deus, meu Deus. O que que eu fiz pra merecer a Lisa? Hum, bobo. Eu vou banheir o minuto. Ô, mãe. Vem, filho. O que é isso aí que você me deu pra beber? Chá preto, filho. Eu dei um calmante pra ele. Dona Josefa. A gente tem que fazer alguma coisa pra... Pra... Afastar o Alexandre, né? Agora você acredita, né, Lisa? Depois que eu vi na reunião aquela mulher falar com a voz do Alexandre, fica difícil não acreditar, não. A senhora já tratou, assim, algum caso de obsessão? Já, eu já participei. E graças a Deus foi resolvido. O espírito foi doutrinado. Agora demora um tempo, sabe, Lisa? Aham. Ai, o que que eu posso fazer pra ajudar o Theo? Rezar. Rezar muito. Procurar se informar sobre o assunto. E acima de tudo, Lisa, não abandona meu filho não, tá? Não se preocupa, não. Não vou abandonar ele. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Nunca.